Música de introdução Qual é que é a novidade que eu vou vos trazer no ETS 2? É que estou a jogar no mapa TSM na versão 6.5 no patch 1.26 do ETS, ok? Eu vou vos trazer a série de abrir o mapa, tá bem? Eu vou passar em todas as cidades e eu quero que vocês acompanhem tudo. Depois eu vou fazer mesmo, mesmo, mesmo tudo, ok? Vou-vos proporcionar todas as vistas que nós temos. Depois eu já rodei bastante o mapa TSM e tenho muita vista bonita e alguns pontos de se referir, tá bem? Eu vou dar o nome desta série abrindo o mapa da TSM, ok? Explorando então a Europa toda por completo. Pronto, resumindo e concluindo, eu só vou deixar descobrindo a Europa no mapa TSM, ok? Vamos lá então escolher a primeira bocadoria, que é para não enrolar muito, pois isto ETS requer tempo. E tempo, as viagens são muito longas, como é óbvio. O que é que temos aqui? Vou tentar abrir primeiro só aqui em Portugal. Estou a começar em Lisboa, na minha terra, ok? Vou direito então ao Porto, de preferência. Eu vou agarrar aqui, nesta aqui que até não está paga mal, vou nadar. Filete de bacalhau do Atlântico, 16 toneladas. Ok, vamos lá embora então, sem muita enrolação. O que é que vai ser o meu intuito? Eu estou a começar do zero, como podem ver, ok? Não vou comprar já o camião, vou evoluindo e vou comprar depois futuramente o meu camião, ok? Eu vou trazer tudo ao máximo da simulação. Claro que vou fugir um bocado da velocidade derivada às distâncias é que nós temos. Mas eu vou tentar que vocês acompanhem tudo certinho, direitinho e conforme as viagens forem longas. E eu vou dar uma pequena animação. Tenho o sistema de fadiga, que vai ajudar bastante. Por exemplo, se eu tiver que fazer uma viagem de 2.000 ou 3.000 km, conforme o número de vezes em que o personagem dormir, eu depois, pode ser que eu efecte o final do vídeo aí e traga no outro vídeo a continuação do percurso, está bem? E conforme as paisagens, eu vou-vos mostrando todas as distâncias e tudo o que é de... Pronto, como é que é dizer? Eu vou trazer as visitas, as vistas do percurso, está bem? Caiu bastantes monumentos. Há coisas de relatar porque são boas. Praticamente é como se a gente estivesse lá. Não bem no sítio específico, mas é como se a gente estivesse para quem conhece, como é óbvio. Eu vou trazer tudo dentro da cabine. Claro que vou trazer algumas coisas fora. Vou-vos mostrar as dificuldades todas que o mapa TSM nos traz. Eu vou tentar trazer também o JZCat, o pack de trailers e de tráfego para o jogo, mas como ainda está em versão beta, não está a decorrer dentro da melhor maneira. O estacionamento vai ser efectuado pelos espelhos, ok? Eu não vou usar a câmera por fora. Que é para verem realmente o grau de dificuldade e é essa a proporção que eu vos quero trazer, está bem? Fiquem aí, acompanhem então a viagem, está bem? E vamos lá. Digo-vos já que estou a usar a caixa mais difícil que existe. Primeiro como eu sou sabido, não é nada fácil, ok? Vamos lá então. Travão de mão já está. Vamos lá dar-te um seguimento à viagem. Tem que configurar o voante melhor, pois ele está um bocadinho rígido ainda. Quero que realmente vocês acompanhem tudo, 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 está bem? Além do sistema de fadiga, estou a usar o consumo real, está bem? Para além do consumo, estou a usar a pressão de ar também real, está tudo no real, só menos o travão de auxílio, é a única coisa que eu tenho automático, está bem? Depois não é fácil, com tanto comando, uma pessoa a controlar isso tudo. Ok, começamos a seguir no GPS, o câmbio não tem GPS, por isso teremos que nos guiar por aquele GPS, ok? Vou pôr música de fundo, que é para não ficar muito chato, ok? Basicamente, os meus vídeos vão ser sempre com um bocado de música, que é para não se tornarem tão chatos, pois eu também não consigo falar muito. Questão de hábito, está bem? Espero que vocês gostem. Dá um ambiente diferente. Ok, já acabei por falhar aqui a marcha. Agora, Lisboa, sim senhora, terra natal, não está simulado, mas alguns monumentos. Temos ali na frente o Cristo Rei, não é? Temos ali as torres do Vasco da Gama. É, o sistema de multas também está ligado, está bem? Ali em frente, o que está no meio é o Cristo Rei. Temos as torres da Vasco da Gama à minha esquerda e à minha direita. Está bem? Temos o Mosteiro dos Jerónimos, cá de ser ali o que está no meio, de certeza. Não é bem no meio, mas o do vosso lado esquerdo, ali no cantinho. Está bastante bom. Vamos lá então. Arranha, arranha. Esquece, o nosso sistema agora é assim. Ok. Arranha, arranha. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto